Grandes reportagens. Fique ligado nos destaques do Domingo Espetacular. Flor de Lis, detalhes sobre o caso da deputada acusada de matar o marido. Eles arquitetaram esse plano, tendo em vista essa indignação com a parte da gestão financeira. Tartaruga Hope, o esforço dos veterinários para salvar o animal que nasceu com o coração para fora do corpo. Trabalhar, cuidar da casa e dos filhos, é só para mulheres fortes. E elas ganharam uma surpresa nas alturas. É no Domingo Espetacular, 15 para as 8 da noite. Até lá! E terça, dia 8, 10 e meia da noite, estreia... A Fazenda 12.